MÚSICA MÚSICA Rabisca, rabisca, rabisca no passinho A menor da comunidade viciada em duelinho Rabisca, rabisca, rabisca no passinho É a buscinha aqui do baile viciada em duelinho Aí tenta não hein, GL Remi que tá lançando mais uma Aumenta o ganho aí, aumenta as caixas Faz a roda no salão que vai começar o duelinho Faz a roda no salão que vai começar o baile viciada em duelinho Chegou a hora do dueling, chamo os amigos pra poder dançar Chegou a hora do dueling, chamo os amigos pra poder dançar Não passa nem bolada, fica muito bravo que eu deixo só Não passa nem bolada, fica muito bravo que eu deixo só Caralho, pera no mando um passinho, caralho, pera no mando um passinho Rabisca, rabisca, rabisca no passinho A menor da comunidade viciada em duelinho Rabisca, rabisca, rabisca no passinho É a buscinha aqui do baile viciada em duelinho É a buscinha aqui do baile viciada em duelinho É a buscinha aqui do baile viciada em duelinho